Os fãs de Sara Matos ficaram encantados com a mais recente partilha da atriz. Mãe do pequeno Manuel, fruto da relação da atriz da CIC com Pedro Teixeira, publicou uma fotografia em que o bebê, prestes a completar 3 meses, surge o vestido rigor para o Natal. Bom dia, escreveu na legenda da imagem, a blog test, oi?